Achados da Shopee, que não podem faltar na sua casa e custam menos de R$ 10. Abridor de portes 4 e 1, abra tampas de pote sem dificuldades, ele abre tampa de vários tamanhos. Esse gancho adesivo pode ser aplicado em qualquer superfície, é útil pra você pendurar o que quiser, muito prático. Amassador em inox, ele amassa o alho em segundos e a mão não fica com cheiro. Suporte pé nivelador para máquina de lavar, clica em seguir para mais vídeos. Selecione a opção todas, pra que você receba todos os vídeos que serem colocados no meu canal. Muito obrigada e não se esqueça de compartilhar, viu pessoal? Então muito obrigada, fiquem com Deus e tchau, tchau!